Hello, Bookmingos! Sejam muito bem-vindes a mais um vídeo do Livros da Lude. E assim, hoje a gente tá com esse cenário feio, praticamente desmontado, porque... Eu acho que esse vai ser o último unboxing que a gente vai fazer aqui nessa casa, já bem desfalcado, porque eu já comecei a encaixotar meus livros, eu tô me mudando, enfim, um novo passo na minha vida, que eu acho que vocês vão gostar, eu acho que vai ser especial. E hoje a gente veio aqui pra abrir muitas coisas, é praticamente... Tudo que chegou entre setembro e outubro, assim, que eu fui acumulando. Eu tento ao máximo não acumular muito, pra não ficar vídeos gigantescos, mas esse aqui não deu. O meu... A gente teve Bienal, e aí depois eu voltei, e aí procurando apartamento, e aí depois viagens, meu mês de outubro foi uma loucura, tipo... Todo final de semana eu tinha compromissos, minhas semanas uma loucura, e aí os dias, o momento que eu tinha livre, eu tava encaixotando coisa, bordando minha roupa do Shula Taylor, então... Sempre um caos, então eu não vou me prolongar muito aqui, porque o vídeo vai ficar enorme. É, vou começar mostrando dois livros que eu já abri, é, mas eu guardei aqui a caixa pra mostrar pra vocês. O primeiro veio nesse pacotinho aqui, que eu recebi recentemente, que é O Mistério da Casa Incendiada, do Rafa. Eu nunca sei falar sobre o nome desse querido, mas enfim, é o livro do Rafa. Eu estou lendo ele nesse momento, eu tô aqui, ó. Tô quase terminando, eu acho que eu vou terminar esse livro hoje, e vai sair vlog de leitura dele, mas eu queria mostrar pra vocês, porque ele veio brindes, e aí eu queria... Não queria deixar passar, né? Veio O Marcador, que é o que tá marcando a minha página. É um livro meio de terror, só que... Não é terror. É uma coisa meio adolescente, eu diria. Eu sou medrosa, então... Se eu acho que tá sendo de boa, vocês também vão curtir. Veio esse marcador, e ele tem um ar meio pastelão, sabe? Que eu gosto. E veio também esse... É tipo uma foto, como se fosse, de um colar, que é bem importante pra gente entender. E o Rafa, que me mandou o livro, e ele fez uma dedicatória tão fofa. Eu conheci o Rafa na Bienal de São Paulo ano passado, e ele é tipo um querido. E aí, óbvio que eu queria... Eu já comecei a ler, vocês estão vendo, tô quase terminando, mas eu não queria deixar passar, assim, o unboxing, né? E não mostrar pra vocês. Outra coisa que chegou aqui, eu já li, eu acho que até tem vlog no canal, mas enfim, ele chegou nesse meio tempo, eu não mostrei nenhum unboxing, então vou aproveitar pra mostrar. É o Lugar Feliz da Amelia Henry. O vlog já tá aqui no canal, pra quem quiser saber o que eu achei. Eu gostei bastante, não foi meu favorito da autora, mas é muito gostosinho. Acho que é o meu segundo favorito dela, e me surpreendeu bastante. É uma história muito gostosa sobre amigos, e a família que a gente escolhe, né? Que é nossas amizades. E eu recebi da editora, né? Da Verus, até a caixa que eu guardei pra eu não esquecer. Até conferir pra eu ver se não ficou nada pra trás nessa caixa, mas eu só me lembro que eu tirei o livro mesmo. É, tá certo. A gente tem alguns pacotinhos da Companhia das Letras, que faz tempo que não dá as caras por aqui, então eu tô bastante animada pra abrir. Eu recebi da editora Paralela, antes de virarmos estranhos, esse livro, ele ficou bem famoso no booktok gringo. E, gente, ele é bem fininho, eu achei que ele fosse bem maior. E, assim, eu acho que esse livro é aquele clássico ou você ama ou você odeia, então eu tô bastante curiosa pra ver o que eu vou achar desse querido aqui, porque eu vi gente que leu em inglês e amou, e eu vi gente que leu e odiou. Então eu acho que é muito, tipo, ou você ama ou você odeia. Tipo, não tem muito aquele meio termo, sabe? Eu vou deixando aqui, no fundo, pra gente ir acompanhando. Tem outro pacotinho aqui da Companhia também, que eu acredito que seja da Paralela, porque normalmente é o selo que eles me enviam. Eu nunca recebo da seguinte, né? Eles nem poderiam me enviar. Eles me enviaram outro que também não é muito grande, eu adoro um livro que não é muito grande, que é Uma Rua no Brooklyn. Eu não sei se eu já ouvi falar desse livro. Eu acho que talvez ouviu o Paulo Hatz falando desse livro. Eu não tenho ideia. Tem um blurb do autor de Asiáticos Podre de Rico, que fala o livro mais inteligente e engraçado que eu li nos últimos tempos. E eu sempre fico meio assim, porque tipo assim, será que ele é inteligente e difícil de ler? Ou será que... Não. Sabe, eu fico com esse sentimento conflitante. Aqui a gente tem uma caixinha da Buzz, e eu já até sei o que que é, porque eles me mandaram mensagem perguntando se eu tinha me mudado de casa ou não. E, gente, esse aqui, quando eu ler, vai rolar vlog. Eu queria ler esse ano ainda. Pode ser que role, tá? Eu não vou prometer, porque, enfim, não sei como vai ser minha mudança. Mas esse aqui eu quero muito ler. Eu ganhei a eco bag dele na Bienal, e eu tô doida pra ler, porque ele foi parte do clube da Rizzi. Comédia romântica. Eu adoro essa capa. É de Kurtz e Sittenfield. Não sei como fala. Mas esse livro, ele fez parte do clube da Rizzi, vocês sabem, eu sou super cadelinha da Rizzi Witherspoon. Eu costumo gostar muito das coisas que ela lê. E se eu não gosto, mesmo assim, eu não odeio, sabe? Eu acho que ela tem umas escolhas muito assertivas, mesmo se não for um favorito, eu costumo gostar. Ou mesmo, tipo, ah, eu não amei, mas ela vai lá e faz uma adaptação que é, tipo, incrível, sabe? Então, eu quero muito ler esse aqui. Eu acho que dos livros que... Ele foi desse ano do clube, se eu não me engano. Eu acho que os livros mais recentes do clube, esse foi o que me deu mais vontade. E vocês sabem que a gente tem uma série de vlogs, eu vou deixar linkado aqui nos cartas pra vocês. A gente tem uma série de vlogs de... Lendo livros do clube da Rizzi, então... Já tem vários aqui. Ó, a gente tem uma caixinha da Intrinsica aqui pra gente abrir. Tem várias coisas da Intrinsica, inclusive, pra gente abrir. Tá, esse aqui... Ai, gente, esse aqui eu tô... Nossa, eu queria ter aberto isso aqui antes, mas aqui realmente não deu tempo. E assim, eu acho que eu já... Eu devo ter falado aqui, não sei se eu já falei aqui no YouTube, mas eu sempre falo isso nas redes sociais. O que me fez leitora foi Percy Jackson. Eu sou da geração de Percy Jackson, não sou... Eu cresci assistindo Harry Potter, mas o que me tornou leitora foi realmente ler Percy Jackson. E quando o Rick Riordan comentou que ela lançou um novo livro no universo de Percy, com o Percy sendo o protagonista, né? Uma nova série, depois... Não, não é uma nova série, é meio que uma continuação de Percy Jackson e os Olimpianos mesmo, depois dos acontecimentos de Heróis do Olimpo, que eu acompanho em a publicação de cada livro. Tipo, eu tinha que esperar anos pra lançar cada um. E assim, quando ele contou que tava escrevendo esse livro, que esse livro ia ver, foi assim, o motivo do meu... Da minha leitora e eu, criança interior, ficar em surto, que é O Cálice dos Deuses, o novo livro do universo de Percy Jackson. Aqui o Percy vai pra Universidade de Roma, de Nova Roma, não vou lembrar. Ele é bem menor do que eu imaginei que fosse, então eu acho que eu vou conseguir ler muito rápido. E assim, eu tenho esse carinho muito especial com o Percy Jackson. Tem esse lugar incrivelmente sólido e guardado, sabe? Ele tem um espaço gigantesco no meu coração, porque foi o que me moldou, foi o que me fez leitora, e eu tô super animada pra assistir a série. Esse aqui, com certeza, eu vou ler antes do ano acabar, tipo, eu preciso pra matar a saudade desse mundo, desse personagem. Faz anos que eu... Eu tenho muita vontade de ler o Percy Jackson, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, sabe? De não ser mais tudo aquilo que foi pra mim um dia. E eu acho que esse aqui vai matar um pouco dessa vontade, até porque eu acho que o Rickard entende que ele tem novos leitores crianças, né? Que é, tipo, a eu do passado, mas que ele tem os leitores que cresceram junto. Então, eu acho que ele vai... Eu espero que ele consiga mesclar muito bem essas duas coisas. E estou fugindo de qualquer conteúdo que tenha, que fale desse livro, porque, tipo, eu não quero ter nenhum spoiler. Eu quero ter essa sensação de, tipo assim, estar lendo Percy Jackson pela primeira vez, como foi quando eu li Ladrão de Raios há mais de 10 anos, eu acho. Muito obrigada, intrínseca. Eles mandaram alguns brindes também, que é uma bandeirinha da Universidade de Nova Roma, que é pra onde o Percy vai. Eu falei Roma, mas é Nova Roma. Eles mandaram esses finizinhos azul, porque Percy azul. Tem um card também, que tá escrito Percy Jackson, fará suas missões em troca de carta de recomendação para a faculdade. E um certificado universitário, entendeu? E o mais importante, a caneta. O Percy tem a caneta, eu não vou lembrar. Eu sei que em inglês se chama Riptide, mas em português eu não lembro da tradução. Que é uma caneta, que você abre a caneta, vira uma espada, e ela faz referência a uma espada super lendária e tudo mais. E aí eles mandaram uma caneta que tá escrito assim. Essa caneta destrói monstros, pertence a Percy Jackson. Ah, obrigada, intrínseca. Eu realmente amei. Tem outra caixinha que dá intrínseca também. Outra caixinha azul, porque depois eles mandaram tudo em outra caixa. De outra cor. Mas aí é a mais recente. Então, eu tô tentando ir pela ordem que, tipo, chegou, tá? Mas eu não garanto, porque eu vou colocando aqui em cima da minha peça e vai ficando tudo bagunçado. Ai, gente, essa aqui, eu confesso que eu tava... Assim, eu vou ter que ler também antes do ano acabar, porque é da minha mãe, Lynn Panther. A Lynn Panther é a mesma autora de Melhor Do Que Nos Filmes. E eu conheci ela na Bienal. Ela é incrível. Eu, tipo assim, eu cheguei no Airbnb e eu chorei, sabe? Depois que eu conheci ela, porque ela foi, tipo, a pessoa mais incrível, maravilhosa. Uma mãe mesmo, sabe? E aí eu comentei, tipo, no Instagram dela. Ai, minha mãe! E ela respondeu, minha filha! Tipo... Ah! E aí, a intrínseca publicou um livro dela, que é Amor Por Engano. Eu acho que esse aqui foi um dos primeiros livros que ela escreveu... Não. Na verdade, é melhor do que Nos Filmes, foi o primeiro livro que ela escreveu. Eu acho que esse aqui veio depois, só que ela tá escrevendo outros livros mais jovens. Esse aqui, se eu não me engano, ele vai pra um caminho um pouco mais adulto. Eu não sei se eu tô muito louca, mas eu também quero muito ler. Não é muito grande. Eu quero ver se depois que eu mudo, eu faço, tipo assim, um... Cinco livros em cinco dias, aquelas maratonas que eu fazia, porque eu não tô conseguindo ler nada esses dias. E tem muita coisa acumulando aqui, que eu quero muito ler antes de não acabar. Então, eles me mandaram Amor Por Engano, que... Olha essa capa aqui. É a mesma capa da gringa, mas eu acho ela muito fofa. E também tem um card, ó. Eles sempre mandam cards com coaches e tal. E aqui fala assim, da mesma altura de Melhor Do Que Nos Filmes, uma comédia romântica mostra como uma mensagem enviada por engano pode levar a pessoa certa. Eu acho, eu não sei se tem muita relação, mas isso me lembrou um pouco... Fiquei Com Seu Número, que não é meio que uma mensagem por engano, mas é da Sophie Kinsella. Eu sinto que a Aline Penter, ela é meio que o caminho da Sophie Kinsella, assim, que eu gosto muito. E Fiquei Com Seu Número, na verdade, ela perde o anel e ela arruma... Ela perde o telefone também. Ela encontra o telefone e aí o telefone é de um cara, mas ela já deu esse número pra todo mundo e aí meio que ela fica conversando com esse cara que ela nunca viu na vida pra ver se alguém encontra o anel de noivado dela. É muito bom. Enfim, como a gente já tá quase acabando outubro, eu acho que não tem problema mostrar a caixinha da tag agora. Porque é o que tava na ordem aqui. Mas enfim, a minha caixinha da tag de outubro... É outubro? É, mês 10. Outubro... Nossa, eu não tinha pegado spoiler dessa caixinha, que é muito doido, porque eu sempre pego, né? O livro da tag inéditos de outubro foi A Conspiração do Violino. Eu nunca ouvi falar desse livro na minha vida. Quem escreveu esse livro? Brandon Slocum. A jacket é assim. Não achei tão bonito, não. Nossa, mas eu acho que eu nunca ouvi falar desse livro. Às vezes eu ouvi, mas eu não tô... Tipo assim, às vezes a gente já ouviu falar do livro, mas a gente não sabe que é aquele livro, né? Ele acontece muito. Aí de brinde veio um bottom temático de autoras revolucionárias e veio também um caderninho. Ah, é contos de terror da América Latina. Será que isso aqui é terror? Deve ser, né? E aí veio um contos de terror da América Latina que tem vários autores. Olha, tem todos esses autores aqui. E ele é como se fosse um caderninho assim, é fácil de levar. Ai, que bonitinho. Olha, peraí. O Homem Morto. Aí tem, tipo, a fotinha de quem escreveu, o conto, o nome. Achei bem legal. Eu não gosto muito de terror, então vocês me conhecem, eu sou medrosa. É meu jeitinho, já é? Tem um pacote da Amazon que, tipo assim, eu nem lembrava que tava aqui. Eu nem lembrava que eu tinha comprado isso aqui, mas eu realmente comprei. Eu até postei essa promoção lá no grupo Telegram, porque é um livro que nunca entra em promoção, que é A Balada dos Felizes para Nunca. O segundo livro de Era Uma Vez no Coração Partido. Era pra ser uma odologia, mas aí anunciaram o terceiro livro, que é o livro do Jax de Caraval. Eu quero muito ler, porque eu amo o Jax. E esse livro tava sempre muito caro. E eu ainda não li o primeiro, porque eu falei, vou esperar lançar o resto, né? E aí, mas agora o terceiro já tá em prevê, então eu já posso começar a ler o primeiro. E eu quero muito ler, porque eu amo o Jax. O Jax de Caraval foi tudo pra mim. Mais um pacotinho, esse aqui é da Companhia das Letras, eu acho. Eles me enviam... Ah, eu vi esse livro na Bienal. Depois das Brasas, a Paralela também... A Paralela adora lançar livro curto, né? Olha o tamenzinho, gente, vai ser ótimo pra nossa maratona. Depois das Brasas, eu ouvi pouquíssimas coisas sobre esse livro, tanto na Grinha quanto aqui. Então, fiquei um pouco surpresa quando eu vi que eles estavam trazendo. Eu vi esse livro lá na Bienal, no stand. Fiquei curiosa. E isso é que tem conteúdo adulto. Obrigada, Paralela. Aí, gente, a gente tem nosso primeiro recebido da vida. A caixa se desfez um pouquinho, porque eu abri, porque eles pediram pra ver se tava tudo certo com as coisas. Mas a gente tem nosso primeiro recebido da vida, da Literaliza. Literaliza, muito obrigada. Eles me enviaram o lançamento deles. E aí, eu só abri a caixa pra ver se, tipo assim, tava tudo bem. Mas, ó, eu não abri o livro. Tá aqui, fechadinho. A Literaliza sempre faz edições maravilhosas. Eu já li alguns aqui. Vocês já me acompanharam, né? Lendo alguns. Teve um que eu amei, teve outro que eu odiei. E aí, eles lançaram um novo livro, inclusive, da mesma autora que eu amei e odiei, que é a Margaret Rogerson. E aí, eles me mandaram esse novo lançamento, que é Verspertini. Vou mostrar pra vocês, ó. Verspertina. Época em inglês é Verspertini. Que é da Margaret Rogerson. Eu já li os outros dois livros dela que a Literaliza publicou, que é O Feitiço dos Espinhos, que eu amei. Tipo, nossa, foi tudo pra mim. E O Encanto dos Corvos, eu odiei. E aí, vieram uns brindes também, ó. Veio um conjunto de porta-copos magnéticos. Ai, gente, olha que bonito. Tem um coach aqui. Às vezes, para salvar outras pessoas, é preciso não se esquecer de salvar primeiro. E aqui, Verspertina. Veio também uma playlist literária, pra você ouvir enquanto você lê. Aí, veio o marcador, que é essa que sempre vem em todas as compras, com tassel. Acho isso muito bonito. Um adesivo. Veio também esse cartão postal da Literalize, que eu amo. Eu acho muito lindo, que é, tipo, bem-vindo ao mundo. E o marca-página da Literalize também, que eu acho muito bonito. Eu queria muito abrir pra vocês, mas como eu vou mudar na semana que vem, eu acho que vai ficar mais bem protegido, se tiver no plástico. Então, peço perdão de eu não abrir esse livro pra vocês, porque eu adoro as edições da Literalize, eles realmente capricham muito. Mas eu vou fazer um videozinho, sei lá, pro TikTok ou pro Instagram, mostrando a edição, e aí vocês podem conferir lá, depois que eu me mudar, porque eu acho que ele vai ficar mais protegido, se ele estiver no plástico. Pra mudança, tá? Então, peço desculpas. Aqui a gente tem um pacotinho da Editora Planeta, se eu não me engano, é do Selo Essência, que é normalmente quem me envia livros. E eles me enviaram Rebelde, da Ellie Kennard. Eu fiquei muito curiosa com esse livro, porque no começo do ano, acho que, no começo não, acho que, tipo, lá pra abrir o maio, eu fui no evento da editora, e aí eles falaram que ia trazer esse livro, eu nunca tinha visto esse livro na minha vida. E aí, eu recebi um negocinho lá na hora, e eu comecei a procurar, porque eu fiquei curiosa. Vi coisas muito boas, vi coisas muito ruins. Em inglês, eles chamam Misfits, e é uma série nova de... É um romance new weather, na verdade, eu não sei se é uma série, mas é um romance new weather. Tem gente muito rica e tal. Aquela coisa meio Ellie Kennard, né? Então, eu tô bastante curiosa, porque mesmo se for ruim, você vai ficar intrigado, porque Ellie Kennard faz isso com a gente, o livro pode ser. Porque mesmo se for muito ruim, vai ser bom, entendeu? Vai ser aquele livro farofado, que é ruim, mas você não consegue parar de ler. Eu acho que esse livro passa essa energia, então, quero muito ler, muito obrigada. Essência, eu adorei. Aqui a gente tem minha comprinha, que eu falei pra vocês que eu comprei. Eu comprei isso aqui em agosto, tipo assim, dia 31 de agosto, sei lá. E aí, chegou, e eu tô muito animada. Eu comprei no site da Editora Trama, e eu usei o cupom do Paula, eu não sei se tá funcionando, mas eu vou deixar aqui. O cupom do Paula Hatz, eu não vou lembrar quanto eu paguei, mas acho que foi uns 70 reais. Que foi em Très, A Garota do Mar Esmeralda. Eu quero muito começar a ler Brandon Sanderson. Eu não acho que eu tenho capacidade pra ler Brandon Sanderson em inglês. Assim, eu acho que eu vou entender, mas acho que eu vou passar raiva e perrengue. Então, eu realmente vou esperar a trama lançar. Eu já tenho o Caminho dos Reis. Só que ele é muito grande, então ele me assusta um pouco. Então, eu pensei em começar a ler por Très. Eu não sei se nem é uma escolha muito inteligente começar por Très, mas ele é mais curto. E, se eu não me engano, ele é um livro único. Então, pode ser que eu comece a ler por ele. Ele é capa dura, eu também não vou abrir, porque, igual eu falei pra vocês, eu vou me mudar. Mas eu já vi ele na livraria e ele é muito lindo. Ele é tipo, a letra é verde, sabe? É uma coisa muito linda. E quando me mudar, eu prometo que eu vou fazer, eu vou até deixar isso no atalho. Eu vou fazer um videozinho pro TikTok, sei lá, mostrando como é por dentro pra vocês verem, porque eu sei que bate a curiosidade. Mas eu vi ele na livraria. Eu bati o martelo e falei, agora eu vou comprar quando eu ver um desconto legal quando eu ver ele na livraria. E foi meio que, tipo, tem esse cupom do Paulo que dava um desconto bem legal. E aí, mas o frete tava muito caro pra minha casa. E aí, foi uma semana, eu acho que foi, assim, logo pra começar a Bienal, assim. E aí, foi uma semana que o frete tava grátis. Ou um mês que o frete tava grátis, sei lá. E eu falei, ah, bom, eu vou comprar. E na Bienal ele tava saindo num preço muito bom também. Acho que tava, tipo, sabe, 5 reais mais barato do que eu paguei. Acontece, né? Mas tudo bem. Aqui a gente tem uma caixinha da Alta Books. Curiosa pra ver o que eles me mandaram, porque esse ano eles mandaram coisas muito incríveis. Inclusive, eu preciso ler a continuação de Prazeres Violentes. Ah, gente, eles me mandaram, inclusive, um livro desse mundo, que foi o que eu acabei de falar. E eu adoro que eles sempre me mandam, tipo, brindes, sabe? Coisas muito bem pensadas. Eu recebi Dema do Destino. Gente, olha o tamanho disso aqui. Que é Fuller Fortune, se eu não me engano. E esse livro aqui, ele se passa no mesmo universo de Prazeres Violentos que eu li. E eu adorei. Eu preciso muito ler a continuação, que é uma duologia, né? E esse livro se passa no mesmo mundo. É com a prima da Juliette, que é a Rosalind. A gente vê bastante dela, pelo menos no primeiro livro. Pelo menos no primeiro livro a gente vê bastante dela. Gente, esse livro é muito grande. Tem, tipo, uns 500 e poucas páginas. Mas olha que belo. E aí, eles mandaram isso aqui, ó. Dema do... O que é isso? Dema do destino. Não consumir. Mas o que é isso, né? Preocupada. E aí, veio uma cartinha. Será que eles falam na cartinha o que é isso? Tá rolando outros assassinatos químicos e você, pra esse trabalho, vai precisar de uma identidade falsa. Imortalidade. Um parceiro que você odeia e sua própria fábrica de venenos. Hum, faz sentido. Animada estou pra esse aqui. E o codinome vai ser destino. O codinome da Rosalind. Ah, a dama do destino. Faz sentido. Inteligente. Outro pacotinho de paralela, eu acho. Xixi, eu tô tentando fazer isso em tempo record, né? Tipo, a gente abriu um monte de coisa e... Ainda não... E a câmera ainda não superaqueceu. Parem os relógios. Ah, eu acho que foi esse livro aqui que eu vi o Paulo Hatz falando. Ah, foi mesmo. Porque tem um comentário dele aqui. Eu vi o Paulo falando desse livro. Eu fiquei curiosa pra ler. Eu não sei muito além do que o Paulo falou, mas eu fiquei curiosa. E ele é um pouquinho maior já do que aqueles outros da Paranela. Muito obrigada a Paranela, eu acho que de todos que eles me enviaram. Esse aqui é o que me deixou mais curiosa porque eu vi o Paulo falando. E assim, eu e o Paulo, a gente tem gostos que às vezes eles divergem muito e às vezes os gostos são muito parecidos. Então, pode ser que eu ame, pode ser que eu odeie. Sempre isso acontece. Tem livro que a gente ama e tem livro que a gente odeia. É até engraçado. Recebi um pacotinho aqui de Grupo Estereal Record que é um nacional, gente. Ai, eu conheci a Babi, inclusive, lá na Bienal e eu tava doida pra ler esse livro. O Beijo da Neve, mandaram até um chaveirinho, tá vendo que bonitinho? O Beijo da Neve, da Babi. A Babi é a sete, ela escreve, ela tem milhares de livros publicados. E o que eu sei? Eu sei que é Animes to Lovers e eu acho que eles são, tipo, uma dupla de patinadores. Eu acho. Muito obrigada, Record. Eu tô bem animada pra ler esse livro. Ele veio pelo céu da Veros, então a gente já sabe que é romance. E também a Babi, né? A Babi escreve romance. Também tem aqui, gente, uma caixa gigantesca. Eu não sei nem como que eu vou pegar essa pra mostrar pra vocês. Mas tem uma caixa desse tamanho. Também do Grupo Estrela Record pra gente abrir. Então, já vamos fazer isso. Não tem nem jeito de abrir isso aqui. Peraí, eu vou colocar aqui e aí eu vou pegando. Tem milhares de livros. Começando por As Crônicas de Spiderik, que eu comprei na Bienal, mas tudo bem. E veio o marcador, ó. O Guia de Campo do Arthur. Gente, eu tô... Sério, eu quero tanto ler porque eu cresci assistindo os filmes e eu amo os filmes. E olha que lindo. E sabe, eu conheci a Holly Black na Bienal. Muito obrigada, galera. Eu comprei na Bienal. Se eu soubesse, eu não teria comprado. Eu também recebi aqui... Meu Deus, o tamanho desse livro, que é Uma Luz na Chama, que é o segundo livro da série spin-off da Jennifer L. Armentron, que é Sombra na Brasa. Sombra na Brasa é o primeiro, esse aqui é o segundo. E assim, gente, eu adoro... Como chama aquele primeiro livro? Da Poppy? De Sangue Cinzas. Eu gosto muito. Eu devorei os três primeiros livros, assim, tipo, desesperada. Eu não conseguia parar de ler nenhum deles. E aí, o quarto livro, que é A Guerra das Duas Rainhas, nossa, foi um porre. Tanto que eu parei na página 100 e eu falei, bom, eu vou dar um tempinho, mais pra frente eu volto a ler. E aí, ela começou a lançar esses spin-offs, e aí, tinha que ler O Sombra e Brasa antes da Guerra das Duas Rainhas. Aí, eu li, achei super, tipo, repetitivo, chato, eu acho que isso até me fez desanimar pra ler A Guerra das Duas Rainhas. Enfim, esse aqui é o segundo livro. Eu quero ler porque é uma fantasia farofa que me entretém, sabe? Então, vai vir aí. Eu só sei que, tipo assim, agora nesse final de ano, com mudança, com tudo acontecendo, é impossível ler livros de 700 páginas cada um. Mas, ano que vem, eu prometo que eu vou deixar essa série em dia, porque essa mulher também gosta de escrever. Eu nunca vi uma pessoa que gosta tanto de escrever igual ela. Ela escreve livros gigantescos. Ainda nessa caixa, eu recebi Homens do Rei, que é o terceiro volume de Tudo Pelo Jogo, o primeiro livro, A Toca das Raposas, que foi aquele livro que eu fiz vlog aqui, que eu achei, tipo assim, bom e ruim ao mesmo tempo, porque ele é uma grande mistureira. Eu achei que era só, tipo, uma pegação entre gente da faculdade, mas aí foi máfia e não sei o que. Eu gravei vlog e, tipo assim, é uma série que eu quero continuar lendo, porque eles me enviaram o segundo e o terceiro. Eu quero continuar lendo, porque eu tô curiosa pra ver pra onde isso vai, mas ao mesmo tempo eu fico com medo, porque, tipo assim, o primeiro livro, ele foi tão além de coisas aceitáveis, que, tipo, pra onde vai o resto, sabe? Mas eu quero ler, não são livros muito compridos, eles mandaram aqui também uma chavinha, que eu me pergunto pra que que é essa chave. Tipo assim, ela representa o que na história? Olha a pilha já, a pilha já está crescendo. Eu também recebi Como Eu Era Antes, que eu vi esse livro bastante nas book redes e vai ter uma sequência, já tá mostrando aqui a sequência. Eu sei que ele é, tipo, um livro meio romance drama. Não é muito grande, ele tem 345 páginas, acho que dá pra ler bem rapidinho. Eu não sei nada sobre ele, tá? Só sei que ele é meio, tipo, dramático. E é isso, ele veio pela editora Verus também, muito obrigada. Gente, olha o tanto, fazia tempo que a gente não tinha um unboxing, hein? E por último, um que eu comprei em inglês há muito tempo. Logo que, acho que eu comprei até na pré-venda. E assim, eu pegava pra ler, o negócio não rolava, mas agora eu vou ler, que é o último lançamento da Sophie Kinsella. A Sophie Kinsella, ela foi minha autora favorita por muitos anos. Ela escreve comédi comédias românticas, né? Tique Lid. E assim, a Sophie Kinsella, pra mim, é tipo, a maior alma comédia romântica, sabe? E esse aqui foi o último livro que ela publicou lá fora, não sei se ela publicou ou outro recentemente, mas há alguns anos, tipo assim, o último que eu sei foi esse aqui, que em inglês chama The Party Crasher. E eu tenho ele em inglês, eu paguei até bem caro, e eu comecei a ler, tipo, sabe quando não rola, assim, eu não sei se era o problema do inglês, enfim. Mas agora eu recebi em português, eu acho que talvez vai fluir melhor. Tem outro pacotinho aqui da Record. E eu acho que isso aqui chegou hoje, porque chegaram uns pacotes hoje, então pode ser que esse aqui tenha chego hoje. Eu já nem sei mais, gente. Se vocês veem o estado que tá a minha cama, que eu tô jogando as caixas, vocês têm um treco. Ah, chegou aqui um livro da Nina Lacour e Herba Buena. E assim, gente, a Nina, ela é uma autora que não pegou aqui no Brasil. Ela é uma autora incrível, ela é muito reconhecida lá fora. Eu já li um livro que ela escreveu em parceria com o David Levitan, que eu acho muito gostoso, eu adorei a escrita dela naquele livro. E a Nina, ela não pegou muito, ela tem um livro publicado aqui que é Estamos Bem, eu acho que eu quero muito ler. É um livro super famoso lá fora, tipo, tá nas listas de escola, sabe? Leitura obrigatória de escola. E o livro flopou aqui no Brasil, eu não vejo muita gente falando dele, ele veio pela plataforma. Esse aqui, se eu não me engano, ele parece ser um livro não tão adolescente, tipo, Problemas Adolescentes, sabe? Do que a Nina traz, e ele também não é muito grande. Eu acho essa capa tão linda, ele veio pelo selo da Record mesmo. E essa aqui é a Nina, pra quem quiser conhecer. Ela é muito famosa lá fora, e aqui no Brasil, tipo, eu não sei o que acontece, tem umas autoras que, tipo, elas bombam lá fora. A Sophie Kinsella é um grande exemplo de um grande nome lá fora, e aí chegou aqui no Brasil e ficou meio que esquecida, sabe? aqui temos caixinhas da Intrisca de cor diferente, o que eu achei curioso, porque eu nunca tinha recebido caixinha da Intrisca dessa cor. Esse aqui é mais um daquelas séries de livros que eu comprei em inglês, e ele depois chegou em português, mas tudo bem, porque eu queira muito ler esse livro, que é Amor em Roma, eu tenho ele em inglês, que é When in Rome, e eu acho que eles vão acabar trazendo tudo da Sarah Adams, e o card, olha o card que bonitinho, e aqui é uma nova comédia romântica da autora de Táticas do Amor, que é inspirado em um clássico protagonizado pela Audrey Hepburn. Ela é uma princesa do pop, que ela tá esgotada, e ela vai fugir, e ela vai fugir pra Roma, uma cidadezinha pequenininha no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, e aí o carro dela vai quebrando a frente da casa de um cara, enfim, eu acho que ele é o livro perfeito pra sair de ressaca. É da mesma autora de Táticas do Amor, que eu amei. Eu entendo que muita gente não tenha gostado daquele livro, porque ele não tem hot, mas assim, gente, foi tudo pra mim, tudo, tudo, tudo mesmo. Não tá cabendo mais aqui na nossa pilha. Mais uma caixinha laranja da Intrínseca, e eu recebi Estrelas nas Sombras da Mary Lou. A Mary Lou escreve distopia, mas eu acho que isso aqui é tipo um romance, será? Tem um card, e aí tem isso assim, um thriller eletrizante que traz romance improvável entre uma agente secreta e um astro do pop. Será que aqueles, tipo, aqueles livros de thriller, mas é meio pastelão, sabe? Aquele que é, tipo, mistura comédia. Enfim, eu achei essa capa tão bela. Olha isso, gente. É a capa mais bonita que eu... Não que eu já vi, mas é uma das mais bonitas que eu já vi. Achei ela muito fofa. E também quero muito ler. Eu não sabia muito do que... E aí que tá isso assim, ó. Eu não sabia muito do que se tratava, mas eu fiquei curiosa. E aí o Adam Silver, que é tipo o ator de um... O autor de um dos livros favoritos, que é os dois mais no final, escreveu assim, A Dinâmica do Romance e Missão Secreta vão fazer o coração do leitor disparar do início ao fim. Isso aqui tem cara de ser, tipo assim, uma farofona de qualidade que entrega, sabe? E aí eu tô... Hum, curiosa. Vou ter que fazer outra pilha aqui, ó. Porque não tá cabendo ali. E por último, essa aqui é a nossa última caixa, eu acho. É mais uma caixinha da Intrínseca. E eu acho que é um livro de Halloween. Ah, é mesmo. Gente, olha aqui. Olha o cuidado que as meninas têm. As meninas da Intrínseca, elas são maravilhosas. Inclusive, um beijo, porque elas sempre assistem tudo o meu. E, gente, eu tava na Bienal, eu não sei se isso já aconteceu, mas eu tava na Bienal, eu tava na fila do Blake e Crouch, e aí eu tava lá sentada, largada, tipo, ah, meu Deus, eu aguento mais ficar aqui na fila. E aí as meninas da Intrínseca estavam vindo, tipo, contar o pessoal e tal, e aí eu olhei pra cima assim, e aí a menina gritou, meu Deus, Lude! E, tipo assim, ela trabalhava na Intrínseca. Aí eu fiquei, oi! Aí lá, eu te sigo. Ela também chama Júlia. A Ju, ela, eu também te sigo. Eu adoro seu conteúdo. Que não sei o que. Aí eu fiquei, tipo assim, como você me conhece? Aí ela falou assim, aí eu vejo tudo que você posta. Estou no seu grupo de promoção. Eu falei, meu Deus, o pessoal da Intrínseca tá no meu grupo de promoção. As meninas da Intrínseca, elas são, tipo, maravilhosas. A gente ficou, depois na Bienal, depois que fechou, né, que a gente fez aquela contagem regressiva lá, que eu encontrei ali em Painter de novo, eu fiquei lá com elas, a gente ficou um tempão batendo papo, falando da vida. Enfim, olha, tipo assim, eu sei que elas fazem tudo com muito carinho. E olha isso aqui, gente, tipo assim, elas pensam num kit, sabe? Elas mandam tudo tão bonito. E aí veio aranhas, que eu vou tentar assustar minha mãe com elas. Veio um card, que tá escrito assim, todos nós somos movidos por medo e desejos, e às vezes nos tornamos reféns deles. E aí veio, ai que legal, o que que é isso? Zóio em goma. Sabor artificial de limão. Olha isso aqui. Mas isso aqui é o que? Isso aqui é uma bala? Bala de gelatina, sabor artificial de limão. Gente, eu quero muito comer isso aqui. Caralho, olha isso aqui, gente, é um olho, nossa. Arrasaram. Aí veio um fantasma, aaaaaaah, tem coisa escrita aqui atrás, gente. É como se fosse um marca página de fantasma. Ai, chegou o mês do Halloween, e aí eles me mandaram o livro das fobias e manias, 99 obsessões para entender a mente humana. Eu tenho um pouco de agonia, então eu não sei se eu quero ver quais são as fobias. Pantofobia, medo de comer carne. O que que é isso? Pantofobia, não entendi nada. Ai, gente, é tipo como se fosse um dicionário de fobia, você tá vendo? Tá no M, M aqui, ó. Monofobia, medo de estar sozinho. Que legal, né? A pessoa que fez isso deve ter dado um trabalho do cacete. Misofobia, medo, mórbido e avassalador de profanação ou contaminação. Curioso, não é? Eu não sei se um dia eu vou, tipo, sentar na cadeira e pegar para ler um livro desse, mas é engraçado, tipo, jogar... É legal para jogar no stop, né? Botar lá no stop. Fobia. Aí você procura aqui, a glossofobia. É falar em público. Globofobia, aversão a bexigas. Não é possível. Isso deve ser mentira. Ai, gente, olha aqui, veio, tipo, isso aqui. Ai, parece uma nuvem, que fofinho. e tem aranhas. Ai, arrasou, gente. Muito obrigada, Intrins, que isso aqui eu já vou comer, porque eu tô muito curiosa. Porque eu tô muito curiosa para saber o gosto disso aqui e entender como que come. Gente, esses foram os recebidos dos últimos tempos. Tem coisa pra cacete, o tamanho da pilha. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros, não esqueçam de usar os links que eu deixo aqui. por favor, faz muita diferença, ajuda muito o canal mesmo. E também eu deixo aqui na descrição sempre o nosso link do Grupo Telegram, que eu sempre posto as ofertas, tudo o que tá acontecendo de legal, eu sempre posto lá no Grupo Telegram. Então, não esqueçam de dar uma olhadinha e de entrar lá, porque eu posto oferta, novidade, fofoca. E agora em novembro, tá chegando já Black Friday, a gente vai fazer uma cobertura exclusiva e muito boa do evento pra vocês poderem comprar também muitos livrinhos. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, um super beijo e até o próximo! Tchau!